Os materiais que vamos precisar para a nossa videoaula de hoje, para a execução do nosso tapete, é, eu usei aqui essa linha Diamante Premium, da Teixo São João, ela é na cor 19, ordem 6. Gente, essa linha rende muito, muito, muito mesmo. Eu já fiz vários trabalhos com ela, e olha o tanto que me sobrou. Ela vem 452 metros, mas dá para você fazer muita coisa com ela, tá bom? É uma linha 100% algodão, a textura dela é ótima, muito macia e desliza facilmente na agulha, tá bom? Também vamos precisar dessa linha Diamante Multicor. A cor dela é a 10, ela vem 226 metros, né? Ordem 6, tá bom? Muito macia também. É idêntica a essa também. Muito boa de trabalhar. Bom, também vou usar aqui um barbante cru, também da São João, número 6, tá bom? Esses materiais você encontra em armarinhos aí da sua cidade, ou também em armarinhos virtuais, tá bom? Muito bom, ótima qualidade, eu uso e recomendo. Bom, então, vamos lá começar a nossa videoaula. Bom, para esse material, essas linhas todas, eu vou usar a agulha 3,5, tá bom? A indicação delas é a agulha 4 milímetros, tá bom? Mas eu tenho o costume, por ter um ponto mais frouxinho, eu uso a agulha 3,5 para ele ficar mais apertado, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa videoaula. Vamos aqui começar com a linha Diamante Multicor. Eu vou dar o nó inicial. Vou fazer aqui seis correntinhas. Vou prender com ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz. Subir com três correntinhas. E aqui dentro da argola, eu vou fazer mais três pontos altos. Ficou um total de quatro pontos altos, contando com essas três correntes. Gente, olha tanto que essa cor é firme, bonita, olha. Muito bonita essa cor, viu? Então, é a cor 10, tá bom? É o Diamante Multicor. Bom, aqui eu vou fazer duas correntinhas. E muito macia também essa linha, viu? E vou fazer aqui mais quatro pontos altos. Duas correntinhas. Novamente, quatro pontos altos. Mais duas correntinhas. E vou fazer mais quatro pontos altos. Faço duas correntinhas pra finalizar. E nas três correntinhas que eu fiz, eu prendo com ponto baixíssimo. Bom, aqui eu vou ter que caminhar com ponto baixíssimo até chegar nessa argolinha. Observe que eu fiz quatro bloquinhos de quatro pontos altos, separado com duas correntinhas. Aqui no final, eu fiz só uma correntinha. Vou fazer mais um aqui. Prendo com ponto baixíssimo. E vou caminhando até chegar... Nas duas correntinhas pra começar por aqui. Cheguei. Vou subir três correntinhas. Fazer novamente os quatro pontos altos. Duas correntinhas. E vou no mesmo lugar fazer mais quatro pontos altos. Vai formar um leque de quatro pontos altos. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Uma correntinha de intervalo. E já pulo pro próximo espaço. E vou fazer novamente esse leque que eu fiz aqui, ó. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. E termino com quatro pontos altos. Bom, eu vou dar a minha voltinha aqui. Porque até aqui tá muito fácil, né? Bom, desse jeitinho você vai fazer nos quatro cantos. Quando eu chegar aqui, prende com ponto baixíssimo. Pode já cortar o fio e arrematar nessa cor que vamos passar para o verde. Tá bom? Vou terminar o meu aqui e volto com vocês. Pronto. Terminei aqui. Ficou um quadradinho como esse, né? Agora a gente vai passar pro fio verde. Vamos amarrar ele aqui dentro de um leque desse da ponta, né? Vou subir aqui três correntinhas. Três correntinhas e vou novamente fazer quatro... É, agora três pontos altos, né? Porque com essas três correntinhas vai ficar quatro pontos altos. Assim. Duas correntinhas. Dentro do mesmo espaço, faço mais quatro pontos altos. Mesmo leque que a gente formou embaixo... No diamante multicor, a gente forma com o prêmio aqui em cima, tá bom? Uma correntinha. Terminei o leque. Dentro desse espaço aqui, eu vou fazer quatro pontos altos. Uma correntinha. Cheguei no leque, faço novamente outro leque com quatro pontos altos. Duas correntinhas. E novamente, os quatro pontos altos. Bom, essa sequência aqui, você vai fazer ao redor do trabalho, até chegar aqui e prender com um ponto baixíssimo. Lembrando que é uma correntinha de separação, tá bom? Nada mais do que isso. Porque aqui já tem muitos pontos. Caso você for dar duas correntinhas, vai ficar meio que aberto. Então, eu vou terminar, dar a minha volta aqui nessa sequência que a gente fez aqui. Quando eu chegar aqui, eu prendo com um ponto baixíssimo. Posso cortar o fio e arrematar, que vamos passar para o barbante cru. Tá bom? Bom, já voltamos com o fio cru. Marrei ele aqui nesses leques. E vamos continuar mantendo esse leque até terminar esse motivo, tá bom? Então, sempre esse leque aqui de quatro. Vou subir três correntinhas, né? Fazer aqui dentro mais três pontos altos. Duas correntinhas. Dentro, no mesmo espaço, mais quatro pontos altos. Sempre mantendo esse leque. Uma correntinha. Agora aqui, ó. O leque que a gente fez aqui dos quatro pontos altos, a gente vai contar um, dois, três. No quarto e último ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. Aqui no meio, outro ponto alto. Em cima dos quatro pontos aqui desse bloquinho, um ponto alto em cada ponto. Já temos aqui seis pontos altos. Vou fazer mais um nesse intervalo. E mais um no primeiro ponto alto do leque. Vai ficar assim, ó. Essa é a primeira carreira no cru. Uma correntinha e já vou direto pro leque e vou fazer outro leque de quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Então, essa primeira carreira é nessa sequência. Você vai fazer nos quatro cantos, do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Chegou aqui. Prende com ponto baixíssimo e já pode caminhar pro meio do leque, que é onde a gente vai começar a próxima carreira, tá bom? Se já quiser ir adiantando, é o mesmo leque. Você vai fazer sempre o primeiro leque. Aí, depois, a gente vai modificar essa parte aqui, tá bom? Eu vou terminar meu aqui e volto com vocês na sequência. Voltinha aqui, ó. Cheguei aqui, prendi com ponto baixíssimo, caminhei com ponto baixíssimo até no meio do leque. E completei outro leque igual esses que a gente vem fazendo, né? De quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos baixos. Na segunda carreira, no barbante cru, a gente vai fazer com uma correntinha. Eu vou contar um, dois, três. No último ponto alto, eu vou fazer com um ponto alto. Aqui nesse intervalo que a gente fez uma correntinha, outro ponto alto. Vou caminhando ponto alto em cima de ponto alto até chegar no final. Nem preciso contar, tá bom? Se você fez a primeira carreira, como a gente explicou certinho, as próximas carreiras não precisa contar. Aqui. A gente chegou aqui, no intervalo a gente vai fazer mais uma correntinha. E no primeiro ponto alto aqui, a gente vai fazer a nossa última correntinha. Pronto. Igual a carreira anterior, não tem segredo. Bom, aqui eu vou fazer uma correntinha e vou novamente completar o meu leque aqui de quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Como a gente vem fazendo o leque, né? Desde o comecinho. Bom, aqui eu vou terminar minha carreira do mesmo jeito que a gente fez aqui. O que a gente vai fazer nos outros três cantos, né? Chegou aqui, do mesmo jeito que a gente fez anterior. Prende com ponto baixíssimo. E anda até no meio do leque. Onde você pode completar já o seu leque. Que a gente vem na terceira carreira no barbante cru com vocês, tá bom? Pronto. Terminei a segunda carreira. Já fiz o meu leque. E vou para a terceira e última carreira na linha cru. Bom, do mesmo jeitinho que a gente fez as carreiras anteriores, a gente vai fazer essa última. No último pontinho alto aqui, eu vou começar no ponto. Eu fiz uma correntinha também, tá bom? Do mesmo jeitinho. No intervalo, eu vou fazer um ponto. E eu vou seguir caminhando com pontos altos até chegar ali no finzinho. Não modificou em nada, porque os pontos, os aumentos que eles me pediu, eu dei os aumentos necessários. Então, não modificou em nada. Pronto, terminei aqui. No intervalo, eu vou fazer mais um ponto alto. E aqui no final, mais um ponto alto. Bom, foi um total aqui, ó, de três, seis, nove, doze, quinze, dezesseis pontos altos nessa última carreira. Uma correntinha e vou aqui fazer o leque novamente. Tá bom? Dessa forma, você vai fazer o restante do trabalho, os outros três lados, né? Aqui a gente vai terminar o leque, do mesmo jeitinho que a gente fez antes. Quando chegar no final, prende com ponto baixíssimo e pode cortar o fio e arrematar. Vamos voltar para o fio verde, tá bom? Eu vou terminar o meu aqui, vou arrematar e vou voltar com vocês pra gente fazer a próxima carreira com fio verde. Bom, aqui terminamos o motivo. Antes da gente começar a trabalhar com a linha verde, que a gente já vai trabalhando e vai fazendo uma emenda, eu quero falar pra você já deixar reservado seis motivos igual a esse que a gente fez, tá bom? Para o nosso tapete. Caso você for fazer uma passarela, um jogo de corzinha completo, eu sugiro que você dobre a quantidade desses motivos. De seis, passa pra doze, tá bom? Que fica um tamanho legal pra sua passarela. Então, vamos lá. O primeiro motivo, a gente vai fazer e arrematar. No segundo, que a gente vai começar a emenda. Então, como a gente vai fazer a preparação pra receber a emenda, né? Bom, aqui eu vou subir seis correntinhas. Dois, três, quatro, cinco e seis. Dentro do mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Vou vir aqui no primeiro pontinho e eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Vou pular um ponto da base e no segundo eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Dentro do intervalo, faço um ponto alto. Porque eu pulei um aqui. Uma correntinha, pulo um, no segundo faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no segundo faço um ponto alto. E assim eu vou chegando até no final. Pulo um, no segundo faço um ponto alto. Segundo, ponto alto. Segundo, ponto alto, até chegar lá no final. Sempre pulando um na casa e separando com uma correntinha. Aqui eu vou pular um, né? Que aqui, olha, um ponto e vou vir no próximo. Pulou um, venho no próximo. Vai ficar assim. Cheguei aqui no leque, fiz uma correntinha. Já vou passar, porque eu tenho que pular um aqui, me sobrou um, né? Passar pra dentro do leque, fazer três correntinhas. E novamente, outro ponto alto no mesmo lugar. Desse jeito, a gente vai fazer nos outros cantos, aqui. E nesse primeiro, a gente vai cortar o fio e arrematar. A partir do segundo, a gente já vai começar a emendar. Então, o que que você vai fazer no segundo motivo? No segundo motivo, você fez um, cortou o fio e arrematou, deixou reservado. No segundo, você faz essa parte aqui, não com leque inteiro, tá bom? Só começa e o leque você deixa assim, ó. Só com um ponto alto. E volta aqui pra gente começar a fazer a emenda, tá bom? Bom, já dei uma adiantada aqui. As primeiras emendas é só de um lado, né? Mas eu já vou adiantar com vocês e vou fazer a emenda nesse que tem o canto, onde vocês vão ter mais dificuldade. Então, eu já fiz. Os primeiros você faz só de um lado, do jeitinho que eu vou explicar agora. Vocês fazem só do lado, faz uma tira de três. A partir do segundo, né? É, do quarto aqui, você faz do lado também. A partir do quinto é que a gente vai fazer essas emendas assim. Então, vamos lá. Do mesmo jeitinho que eu explicar agora, vocês vão continuar. Bom, aqui, como eu disse pra vocês fazerem o lado e não terminar o leque, aqui, aqui a gente vai fazer uma correntinha. Eu vou colocar meu trabalho assim, porque eu tenho que trabalhar assim, porque fica mais fácil. Tá bom? Aqui, nessa correntinha que a gente fez, bom, aqui, fiz uma correntinha, eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, dentro desse V da emenda, vou trazer o fio pra dentro, de baixo, vou prender com um ponto baixíssimo aqui, e vou completar o meu V aqui. Vou fazer uma correntinha, uma coisa que eu quero que vocês observem. Nesse daqui, olha, esse ponto alto não está no primeiro, e sim no segundo. Então, a gente tem que fazer essa mesma sequência aqui, ó. Então, aqui eu vou pular um pontinho, no segundo, eu vou fazer o ponto alto. Ah, antes disso, eu tenho que fazer a emenda, né? Bom, aqui eu fiz uma correntinha, terminei o ponto alto, eu venho aqui, ó, dentro da argolinha, pegando de baixo da argolinha, trago o fio pra dentro. prendo. Agora, sim, eu vou pular um, no segundo, eu vou fazer o ponto alto. Uma correntinha, venho dentro do espaço, trago o fio e prendo. E volto, pulo um, no segundo, faço ponto alto. Uma correntinha, entro dentro da argola, e trago o fio e prendo. Pulo um, no segundo, ponto alto. Correntinha, entro, e trago o fio. Um, dois, e ponto alto. como ele vai ficando com detalhe bonito, ó. Né? Faço uma correntinha. Acho que já deu pra vocês entenderem, né? Como é feito, pulo um, no segundo, o ponto alto. a correntinha, entro com a agulha por baixo, ó, por baixo. Pego o fio e trago e prendo. E só assim, eu vou fazer o ponto alto. Do mesmo jeito que eu fiz no primeiro esquadro, eu vou pular uma correntinha, um ponto da base, tá bom? Então, vou terminar essa parte aqui, ó, desse jeitinho, até chegar aqui, onde a gente vai ter essas emendas aqui, tá bom? Eu vou terminar aqui pra não ficar muito grande esse vídeo, que eu acho que vocês já entenderam, é muito simples, muito fácil, vou fazer apenas mais uma aqui pra vocês entenderem. Pulo um, no segundo, faço ponto alto, uma correntinha. Eu só entro com o fio aqui, ó, e puxo ele. Ele mesmo vai dando esses nozinhos assim, tá bom? Eu vou terminar aqui até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Bom, aqui eu cheguei bem aqui nas emendas, né, que eu acho que vocês vão ter dificuldade, nas primeiras emendas retas, a gente, no caso, chegaria aqui, né, só prendia o vezinho e pronto. Agora, essa não, essa aqui, a gente tem que dar o contorno. Então, como é feito esse contorno? Fiz o meu último ponto aqui e prendi. Agora, eu vou fazer o vezinho. Fiz o ponto alto do V. Aqui, eu cheguei no V. Então, aqui dentro, eu já posso prender com o ponto. Prendei o ponto aqui. Pronto, prendi, né? Só que eu preciso já caminhar pra esse lado aqui. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, eu tenho mais um V, ó. Então, eu vou vir nele, também, sempre por trás, não na frente, tá? Porque se você fizer assim, vai ficar estranho. Então, você vem nele, pega o fio, traz pra frente e prende. Pra você manusear aí, na sua casa, vai ficar melhor, porque aqui eu trabalhando em cima da mesa fica ruim pra mim, né? Então, agora aqui, ó, você termina de fazer o teu V. Esta é a emenda daqui. Você faz esse V aqui e já passa pra esse daqui onde a gente vai completar, tá bom? E aqui, você não deu segredo. O que você vai trabalhar, deixa eu colocar assim pra ficar mais fácil, porque agora a gente ativa retão, ó. E aqui, você continua o seu trabalho. Observando sempre esse primeiro pontinho aqui, ó. Olha aqui, aqui ele já tá no começo, ó, no primeiro. Então, aqui ele tem que começar também sendo o primeiro. Então, aqui, vou fazer uma correntinha, passo o fio pra dentro, prendo, e vou vir no primeiro. Lembra que aqui a gente começou no segundo porque ele estava localizado no segundo? Aqui não. Aqui é o primeiro. Então, você observa esse de cá, tá bom? Porque se não, lá na frente vai dar errado. Pronto, uma correntinha e vai continuando fazendo essa emenda aqui. Super fácil. Pula um, no segundo, faço ponto alto. Então, desse jeito aqui, você vai prender os seis motivos, tá bom? Terminou de prender, a gente vai partir pra parte do pico, tá bom? Aí, vocês voltam aqui. O último motivo que vocês fizerem, não corta o fio, porque ele tem que parar por fora, pra gente começar a fazer o pico a partir dele pra não ter emenda, tá bom? Aí, eu vou terminar de fazer os meus aqui, completar as minhas emendas e volto com você pra gente concluir o bico, tá bom? Bom, aqui vamos começar o bico, né? Eu havia falado pra vocês não cortar a linha verde, porque íamos usar, mas como o meu não deu pra fazer o segmento, então, eu vou amarrar ele aqui, tá bom? Em algum desses Vzinhos aqui, ó, dois cantos, qualquer um. Aqui, a gente vai fazer três correntinhas, né? Mais dois pontos altos. Ficou sendo três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha de intervalo. um ponto alto. Esse, a gente vai ignorar esse daqui, ó, esse pontinho, porque a gente fez a quantidade de pontos necessários pra cá. Então, aqui, ó, no próximo, a gente já vai fazer um ponto alto. Uma correntinha e ponto alto. Do mesmo jeito que é feito embaixo, a gente vai fazer agora em cima, tá bom? uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Ponto em cima do ponto. Um ponto alto. Correntinha, um ponto alto. E vou caminhando desta forma. Só vou chegar aqui na emenda pra mostrar pra vocês como é feito essa parte aqui na emenda. correntinha, um ponto alto. Correntinha, um ponto alto. Vamos dar a volta toda desse jeito. Bom, aqui chegamos no ponto do V, que é o do canto. Vamos fazer em cima dele o ponto alto. Uma correntinha. Aqui, ó, de um espaço pra outro, bem na emenda, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, no ponto do V, eu vou fazer outro ponto alto aqui. E vou fazer nesse segmento a volta toda. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer o mesmo leque que eu fiz aqui, ó, de três pontos altos e duas correntinhas. Dando a volta no seu trabalho inteiro desse jeito aqui, tá bom? Eu vou dar a minha volta aqui, corte o fio e arremate, porque a gente vai dar sequência a outra carreira, tá bom? Já com a linha multicor dessa cor aqui, tá bom? Eu já volto com vocês. Agora, nessa volta, eu já tenho, eu tinha começado aqui, a gente vai caminhar ao redor do trabalho inteiro com pontos baixos. Mas, como é feito esse ponto baixo? Bom, se eu fizer o ponto normal, um ponto em cima de cada ponto aqui, vai abrir meu trabalho. então, eu posso fazer a mesma quantidade de pontos, mas apertando um pouquinho. Isso foi uma dica pra vocês, tá bom? Quando um trabalho, dependendo do seu ponto, e tiver uma carreira de pontos baixos, você pode fazer dessa forma que eu estou fazendo, que não vai danificar seu trabalho e vai ficar retinho também, tá bom? Em algum outro trabalho aí que tenha uma carreira de pontos baixos. Bom, aqui a gente, dentro da correntinha, a gente fez o ponto baixo. E eu venho aqui por trás do ponto e faço aqui o ponto baixo. Por que que eu estou fazendo isso? Pra ele dar uma tensão menor, pro meu trabalho não ficar assim, abrindo, sabe? É defeituoso. Assim, ele vai ficar retinho, ó. Então, aqui, eu faço um ponto baixo aqui dentro e por trás do ponto o ponto baixo. Eu não preciso pegar aqui. O normal seria pegar um ponto baixo aqui, e outro aqui dentro desse ponto alto, né? Não, eu tô fazendo diferente. Há um ponto baixo em cima da correntinha e atrás do ponto ponto baixo. E vou seguindo dessa forma o trabalho inteiro. Aqui nos leques eu não preciso fazer isso. Aqui dentro do leque eu vou fazer dois pontos baixos. E vou caminhando com o ponto baixo aqui dentro, ó. Porque aqui deu uma leve parecinha, ele ficou meio encolhido. Então, essa parte aqui eu quero que eu esticar pra ela ficar bem retinha, bem quadradinha esse biquinho aqui. Só o restante que eu vou fazer. E também fica mais bonito, né, gente? Olha, fica um relevo ou alguma coisa assim, um detalhezinho mais bonitinho, tá bom? Então, eu vou caminhar com o meu aqui. Vou chegar até o leque e continuar com pontos em cima de cada ponto. Não vou pegar por trás. Fazer dois pontos baixos dentro do leque e vou rodeando o meu trabalho até chegar no final. Quando eu chegar no final eu corto o fio e arremato. Está pronta essa carreira. Eu fiz essa carreira com essa cor aqui, ó, só pra dar um destaque pra flor aqui, ó, porque senão ela fica uma corzinha muito sozinha, né? Aí a gente faz essa carreirinha aqui, tá bom? Então, desse jeito aqui a gente vai e depois volta com vocês com o barbante cru, tá bom? Bom, terminando a carreira de pontos baixos que a gente fez aqui com o multicor, a gente vai voltar para o fio verde e vamos aqui amarra em qualquer cantinho aqui que você desejar. Bom, vamos deixa eu ver, vamos amarrar aqui mesmo. Vai ficar uma pontinha meio, não vai ficar bem quadradinha aqui, vai ficar meio arredondadinha, tá bom? Bom, aqui eu vou fazer três correntinhas, um ponto alto no próximo. Vou fazer duas correntinhas para dar um intervalo, vou pular um pontinho da base, dois, e no terceiro vou fazer novamente dois pontos altos, um em cada ponto. bom, aqui a gente tem o bico do tapete, geralmente se a gente fizer a mesma quantidade que a gente faz na lateral, fica meio que desproporcional o trabalho. Então, aqui a gente vai fazer duas correntinhas e vai pular, tenta pular aqui, pelo menos nesses três, ó, um no segundo, né, que tá meio deformadinho por causa do arremate que eu fiz aqui, mas dá pra colocar, a gente vai pular só um aqui dentro, não tem segredo, tá bom? Duas correntinhas e aqui novamente, ó, eu vou pular esse pontinho no segundo, eu vou continuar fazendo, só pra não dar aquele efeito, né, de emborcado do trabalho aqui no bico, tá bom? E o restante, você vai fazendo da mesma forma que a gente começou, sempre pulando um, dois, no terceiro, faça um ponto alto em cada ponto, dois pontos altos. Desse jeitinho, a gente vai seguir no trabalho inteiro, só aqui no bico que tem essas modificações, tá bom? Então, eu vou dar a minha volta aqui e volto com vocês aí sim no fio barbante cru, tá bom? Aqui, terminei, né, a parte do verde, agora a gente volta por barbante cru e aqui, em qualquer intervalo desse, você vai amarrar o fio. Amarrou? Vamos aqui subir três correntinhas, mais três pontos altos, duas correntinhas, e quatro pontos altos aqui no mesmo lugar. Lembram daquele leque que a gente estava sempre fazendo aqui? É esse, tá bom? Ele voltou pra cá no finalzinho do bico. então aqui, a gente vem no próximo intervalo, não preciso fazer corrente nenhuma, eu venho pro próximo intervalo e só prendo com ponto baixo. Daqui mesmo, eu já vou pro próximo e vou fazer quatro pontos altos, duas correntinhas, e quatro pontos altos, formando um leque aqui nesse intervalo, tá bom? Desse jeito, a gente vai fazer ao redor do trabalho inteiro, não tem modificação nenhuma, o bico aqui, ele vai ficar meio que, que, é, não vai ficar retinho, ele vai ficar meio que ovalzinho aqui, tá bom? arredondado, né? Seria a palavra certa, meio que arredondado aqui, então não vai ter modificações aqui, mas caso, olha aqui, vocês notem que ele deu uma leve emborcadinha aqui, né? Talvez com esse biquinho, eu posso ajeitar ele aqui, mas caso você vê que não tá, que tá ficando muito emborcadinho seu, talvez o seu ponto seja mais apertadinho, na hora que chegar aqui nesses intervalos aqui no bico, faça uma correntinha de espaço, mas eu creio que não vai precisar, tá bom, gente? Bom, eu vou fazer a minha aqui e volto com vocês pra gente dar o toque final na linha verde, né? No diamante prêmio verde, a gente volta aqui pra fazer o bico de acabamento e finalizar o trabalho, tá bom? Bom, terminamos aqui, né, a carreira do bico, agora vamos finalizar o tapete com a última carreirinha do bico. A gente vai fazer com fio verde, porque a gente quer destacar o verde nesse tapete, tá bom? Ou a cor que você escolheu aqui, não precisa ser somente verde, não, pode ser outras cores também, tá bom? Bom, aqui, dentro do leque eu amarrei meu fio, vou fazer aqui, uma correntinha, duas, três e quatro. Essa correntinha aqui vai servir como um ponto baixo. Dentro do mesmo lugar, prendo com um ponto baixo. Vou subir cinco correntinhas, prender com um ponto baixo no mesmo lugar. Vou fazer três correntinhas, prender com um ponto baixo no mesmo lugar. Vou fazer três correntinhas aqui nesse ponto baixo que a gente fez, né? A gente vai prender aqui com um ponto baixo. Três correntinhas, e repito a mesma sequência. Três correntinhas, ponto baixo. Cinco correntinhas, ponto baixo. E depois, três correntinhas e ponto baixo. E assim, a gente vai dando a volta no trabalho até chegar no final. Terminou, corta o fio e arremata e seu trabalho está pronto. tá bom? Bom, só vou terminar aqui pra mostrar pra vocês como que fica. Aqui, ó, o legal, não é legal colocar aqui, ó. Você coloca bem no centro do ponto baixo, pra ficar bem centralizado. Bom, eu não quis fazer essa folhinha, né, muito usada em alguns trabalhos aí, eu não quis fazer ela muito grande, não. Mas, se você preferir colocar mais, né, correntinhas, tudo bem, mas desse tamanho aqui pra mim tá ideal. Bom, vou terminar aqui, né, o meu, vou cortar o fio, arrematar e meu trabalho vai estar pronto. Bom, esse tapete foi muito econômico, olha, o verde, vai dar pra mim fazer, esse verde tá fazendo um milagre, vocês não sabem o tanto. Vai dar pra mim fazer outro trabalho desse, sem dúvidas vai dar. Então, vai dar pra fazer dois tapetinhos, o cru também gasta muito pouco, aqui nesse multicor também nem se fala, todos os materiais gastam pouquíssimo nesse trabalho. Você faz facilmente um jogo de conzinha, eu creio que daria um cone desse de quatrocentos e meio daria pra um jogo de conzinha, tá bom? no caso seria dois, né, dois cones que vem quatrocentos e cinquenta e dois metros e vai te sobrar material, tá bom? No multicor, dois multicor, eu creio que é, vai dar, dois multicor, dá pra fazer um jogo de conzinha, que seria dois tapetes e a passarela. E o cru, gente, menos de um quilo. Posso afirmar pra você que um quilo vai sobrar um pouco. Então, se você for comprar um material pra um jogo de conzinha completo, então, seria dois multicor, dois verdes desse, mas vai sobrar bastante linha, tá bom? E um quilo do barbante cru número seis, tá bom? E vai te sobrar material, com certeza vai sobrar. É porque a gente tem uma base pela quantidade de linha que vem, não tem como você comprar um novelo desse e meio, né? Então, tá bom, gente. Aqui a gente termina mais uma videoaula. Eu vou terminar o meu aqui, o meu biquinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito simples, mas rápido de ser feito. E o que dá destaque são essas emendas aqui, né? Fica muito bonita essas emendas, tá bom? Ó, desde já agradeço a companhia de vocês. Se gostou, aquele joinha. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e continue nos acompanhando. Muitas coisas novas vão vir, tá bom? Obrigada, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.